Mais dois e a gente vai conversando, trocar uma ideia aí. Vai ser uma delícia. Mais dois e minha máquina no fundo. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Filipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, Ozonecast. Estamos só em dois hoje, eu e o Glorioso Luquiba, vamos comandar esse episódio que tem mais amarelo na tela do que nunca, porque só estamos em duas pessoas aqui. Mas não vamos amarelar, não vamos amarelar, vamos gravar essa semana, vamos gravar semana que vem ainda e depois a gente entra... Semana que vem? Isso, semana que vem e depois a gente entra no nosso glorioso recessinho para voltar lá próximo dia 8 de janeiro, talvez. Acho que é isso, não lembro agora, mas é mais ou menos quando o Fernandão estará de volta também. E esperamos que o Glorioso Mestre Eric também esteja de volta. Mas antes de mais nada, boa noite Luquiba nessa terça-feira, um dia completamente diferente, porque eu estou reservando a minha quarta, minha quinta e uma sexta na semana. Porque essa semana, se foi complicada a semana passada, essa está mais louca ainda para mim. Passou um furacão hoje no dia, passará outros furacões ao longo dos dias, mas eu conto para você dos furacões depois. Boa noite, você está bem? Estados Unidos está ficando com inveja de você, de tanto furacão que está passando aí. Eu estou bem e está uma delícia aqui, é máquina funcionando, é Leopoldo latindo, hoje é o dia ideal. Como é que você fala? Hoje é no amor. Ah é, hoje é total no amor, porque não tem muito o que fazer. Ah, mas vamos lá. Então, antes de mais nada, para vocês aí, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone Andline BR no Twitter e Tailgate Zone no TikTok também. TikTok está meio morto, mas é só por enquanto. E outra coisa que a gente sempre gosta de lembrar, se você está ouvindo esse podcast pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, seja lá por onde você está ouvindo, saiba que você também pode ouvir e vê-lo no Spotify. No Spotify você tem um videozinho, você pode ver esse podcast como vídeo. Mas se você não tem Spotify, se você é uma pessoa muito diferenciada, que não tem Spotify e tudo mais, como meu querido amigo Naya, faça o seguinte, vá no YouTube, segue Tailgate Zone BR, entendeu? Segue a gente lá e veja esse episódio no YouTube. Então entra lá, se inscreve no nosso canal, deixa comentário nesse episódio, dá um like, ativa sininho e faz tudo mais aí que vocês já conhecem, que todo mundo não cansa de falar. E é isso aí, porque vale a pena. E o conteúdo é top. O Luquiba está dando umas travadas para mim, eu também devo estar dando umas travadas para ele, porque a internet hoje caiu várias vezes aqui em casa. Não, é o meu mesmo. Toda vez que roda qualquer vídeo, trava aqui um pouco. É a minha conexão mesmo que está zoada. Vai dar certo, vai dar certo, porque esse podcast nunca dá errado, é isso. Luquiba, não tenho mais nada para falar, eu vou chamar o ponto da semana para quem a gente começar, porque a gente tem assunto para caramba e vamos abrir a nossa cerveja aqui no Boteco. O G, corta, chupa, é o primeiro gol, é o primeiro gol, é o primeiro gol, é o segundo gol, é o segundo gol. Eu nunca mais consegui ouvir corta, chupa, depois que o Eric falou corta, chupa. Para mim, agora, toda vez eu escuto corta e chupa. É complicado, viu? É muito complicado. Luquiba, temos que falar de MLB, temos que falar de NHL e temos que falar de NBA. Não queria falar de NBA, porque eu achei que eu ia chegar nesse podcast feliz. Eu estou feliz, não, eu estou feliz, eu estou feliz, estou feliz, estou feliz. Mas eu achei que eu estaria mais feliz. Então, nós vamos falar de NBA depois. Nós vamos começar de uma forma que eu gosto, de uma forma animada, de uma forma que tem uma fofoca, que tem intriga de famosos, que a gente pode ficar criando teorias da conspiração e tudo mais. Mas faz, acho que uma semana, duas semanas, saiu a notícia de que Corey Perry foi afastado do Blackhawks porque ele estava envolvido numa relação com a mãe de Conor Bedard. Coisa maravilhosa. Isso é o tipo de caso de família que esse podcast traz e que eu gosto e que me anima. Aqui, olha, eu estou até com um sorrisinho. Eu gosto de falar de putaria, eu gosto de falar dessas coisas. Mas, enfim, esse podcast é sério também e a história toda não foi essa, né, Luquiba? Pois é. Na realidade, só afastaram ele. Não falaram nenhum, não deram nenhuma justificativa, nem nada. E aí começou, claro, as especulações que aconteceu. Porque quando você afasta um cara que era uma peça central, né, você está fazendo um processo de reconstrução, aí você traz um calouro, e aí você trouxe o Taylor Hall e o Corey Perry pensando vamos fazer com que eles sejam mentores, né, para o Bedard. E aí, do nada, Corey Perry é afastado, não digo cortado porque ainda não foi definido, mas é afastado da franquia. E você não dá nenhum tipo de justificativa, aí começou as teorias que nós todos amamos, né, e aí uma que ganhou a força foi que houve um caso extra-conjugal da mãe do Bedard com o Perry, e que demorou para ser desmentido. Por isso que começou a ganhar até um corpo a mais, né, porque saiu a notícia do afastamento, passou alguns dias até vir alguma declaração oficial por parte do Perry, porque a franquia de Chicago não falou nada, só afastou. disse que ele violou as regras internas, só foi isso. E aí, depois de um tempo, o Corey Perry veio ao público, né, se desculpar com todo mundo e dizer que, no caso dele, foi abuso com substâncias, especialmente álcool, né, e que ele ia se internar, fazer. Então, assim, a gente não sabe ainda o que aconteceu, porque ainda não vazou, mas já tem um norte do que deve ter acontecido, né, provavelmente, ou dentro de uma concentração, ou chegou com algum treino, alguma coisa do tipo, né, um pouquinho alterado, e aí deu esse regulício todo. É muito complicado, é muito complicado, né, não ia falar complexo, mas não é complexo, é complicado esse tipo de história, porque, assim, a gente sabe, é legal para chamar atenção sobre alcoolismo também, porque a gente discute tanto sobre outras drogas, a gente critica, criminaliza, e não sei o quê, tanto outras drogas, e a gente esquece também que o álcool ainda é o maior causador de muitas tragédias, sejam familiares, sejam em trânsito, sejam na sociedade no geral. E é um assunto, realmente, para a gente ficar de olho, é um negócio que a gente realmente tem que prestar muita atenção, e a gente não sabe ainda se efetivamente é isso, mas, coitado do Corey Perry, se for o maior apoio, que ele consiga encontrar uma ajuda, né, eu, inclusive, brincadeiras à parte aqui, e a semana passada inteira passei numa dessa que eu falei, será que eu aguento? Mas é isso, é... Eu não sei mais o que falar, assim, é legal para a gente colocar o foco em cima disso, porque realmente precisa se prestar atenção também nesse ponto. Sim, quando a gente fala de atleta profissional, as pessoas acham que não tem esse tipo de vulnerabilidade, acham que esse tipo de coisa não impacta, né, em atletas profissionais. E a gente sabe, que a gente acompanha, tem histórico, não só de NHL, de tantas outras ligas, que isso impacta. Eu lembro do Josh Hamilton, que praticamente jogou a carreira no lixo, né, no MLB, por conta de... Claro, o Alcomo, entre outras coisas, mas tantos outros nomes, até o Sabathia mesmo, já falou abertamente depois, que tem problemas com isso. Mas, assim, a gente não sabe a rotina desses atletas, então a gente acha que é uma glamour, a gente acha que é um estilo de vida que nem sempre, às vezes o cara está mesmo se sentindo solitário, porque o cara fica afastado da família, fica viajando nos Estados Unidos, para lá e para cá, e aí é hotel, é treino, hotel, é treino, aí numa dessas, o cara vai lá, toma uma, aí acaba tentando, às vezes por conta de uma lesão, às vezes por conta de algum problema de saúde mental, que é outra coisa que a gente conversa pouco a respeito, e aí acaba tendo esse desdobramento todo, então é complicado, a gente sabe que é complicado, é uma doença, o alcoolismo, e o álcool não deixa de ser uma droga, a única diferença é que é uma droga nícita, mas não deixa de ser uma droga, então as pessoas ainda têm um certo preconceito, mas eu acho que estão cada vez mais aparecendo esses casos de alcoolismo dentro das grandes ligas americanas. É isso aí, eu não vou ficar estendendo muito esse caso, porque é muito pontual, mas aquilo que o Guilherme falou sobre saúde mental também, muitas vezes, qualquer utilização de uma substância está ligado a isso, a você não estar bem consigo mesmo. Então, gente, abram a boca, falem, procurem ajuda, cuidem daqui, aqui é nosso maior, maior ouro, nossa cabeça. É só a gente ter como exemplo a Simone Biles mesmo. Exato, se afastou para cuidar da saúde mental e voltou agora, teoricamente, com força total, então o negócio é bem sério mesmo. É, e isso está muito presente no nosso dia a dia, está muito mais próximo do que a gente imagina, então, seja compreensivo também com as pessoas ao seu lado, senão a gente nunca sabe o que o outro está passando. Beleza, saiu de um casamento para um assunto sério. Eu falei, esse podcast aqui é maravilhoso, mas a gente consegue fazer os negócios acontecerem aqui. Está vendo? Eu já gosto de TDAH, aí contar um caso de saúde mental que eu fiquei sabendo no final de semana, no show, que antes de existir a final da In Season Tournament, mas fica para outra hora, outro momento, eu comento sobre isso. Luque, Bidjanetiel, como estamos? O que podemos trazer mais aí? Quem está brilhando? Quem não está brilhando? Olha, Detroit está mantendo aí no ritmo forte, eu achei que fosse acalmar depois daquele começo forte, e hoje ele estaria classificado, então, para mim, é uma surpresa. Tampa está tendo um pouquinho de dificuldade, então, é uma surpresa também negativa, no caso. A gente tem Islanders, que cresceu bastante nas últimas semanas, saiu lá de baixo, hoje já está em segundo na Metropolitana. A gente tem Carolina, que hoje estaria fora da zona de classificação, então, tem algumas surpresas, algumas graças. Arizona, que é um time que ninguém esperava nada, eu mesmo achava que ia ser um dos piores times da NHL, teve uma sequência fantástica, de quatro vitórias em cima de times fortes, e é um time que está surpreendendo, claro que ainda não está em zona de classificação e provavelmente não entrará, mas está fazendo bons jogos, mas eu acho que a surpresa ainda é o Vancouver, que é um time que não desligou o ritmo, ainda está na posição que já está com matemáticas dizendo que mais de 80% de chances de playoff. Eu sei que é precoce falar isso, a gente ainda não chegou a nenhum terço de temporada, mas é de ficar de olho. E Edmonton, que era um time que estava decepcionando demais. é um time que estava decepcionando demais, mas parece que está se reencontrando, já está no 50% de aproveitamento, e aí a tendência é que cresça ainda mais. E são sete vitórias consecutivas do time, é uma bela, acho que é a maior sequência ativa agora na temporada, de sete vitórias consecutivas. Está bem legal vencer Edmonton mesmo. Outro time que eu ia te perguntar, Luquiba, que não tem nada a ver com Edmonton, é o Flyers. O Flyers engatou quatro vitórias seguidas agora, será que agora começa a ser real uma história do Flyers? Porque o Flyers, a gente já vem falando de Flyers há alguns anos, o time vai ajustar, o time vai ajustar, o time só foi decepção, e agora será que eles começam a engrenar na temporada ou não? Quatro vitórias consecutivas. Cara, eu acho que é o efeito do Tortorella. Eu acho que é muito na conta dele, eu não acho que o Flyers tem time para playoffs e se chegar em playoffs para uma corrida longa, mas é o Tortorella, é o que ele sabe fazer, ele consegue ajeitar ali, consegue fazer um time com mais garra, um time jogar ali a defesa mais forte, um ataque rápido, é o estilo de jogo dele, então assim, não me surpreende por conta disso, mas eu não acho que tem fôlego para ir tão longe assim não, eu acho que é um time que vai ficar brigando ali na metade, talvez beliscar um wild card, mas não mais do que isso. E para falar mais um pouquinho de NHL também, a nossa briga pelo Rook of the Year, que obviamente vai ser do Bedard, que não é Rook of the Year, é o Calder, né? Calder, isso. Exatamente. Então, obviamente vai ser o Bedard que tem jogado muito, mas existem outros destaques interessantes, o Luke Hughes do Devils, a gente tem o Fantilli começando a jogar melhor do que nas últimas duas semanas que a gente comentou dele, e eu vou falar também por que não vou falar do meu Leo Carson, que começou a jogar muito bem agora também, mas o Ducks, é o Ducks, é o Ducks, é só, tem que voltar para a Disney o time, não tem jeito. É, mas você viu que está, teoricamente, ele está dando o fit, né? Para o Naheim. Sim. A gente acho que já falou isso, não lembro qual foi o episódio, acho que foi nos 52 ou nos 51, mas a gente já falou a respeito dele, é um cara que eu acho interessante, principalmente o fit dele, né? Eu acho que que daria match, o próprio Fantilli em Columbus, eu acho que também deu match legal, eu não sei se o Fantilli teria o mesmo sucesso se tivesse a Naheim, e também não sei se o Carlson teria sucesso se não estivesse a Naheim, então eu acho que é, tem do, um que você não falou, o Longer Cooley, do Arizona, que é pra mim, eu acho que hoje é a principal surpresa nesses nomes aí, né? O Hurtz pra mim não é surpresa, que até disse, verdade, teoricamente perderia esse prêmio se não aparecesse um Hurtz da vida para tirar dele, mas eu acho que hoje o que mais me surpreende de forma positiva é o Longer Cooley, eu acho que de todos os nomes aí que estão lá concorrendo, é o cara que ninguém falava mesmo, tá? fora de radar de todo mundo, e o cara hoje, né, por Vegas, ele tem a segunda maior chance, né, do, do, do Calder, então, vale a pena ficar de olho. É verdade, muito bom. Luquiba, mas saindo de NHL, indo agora para uma bolinha que muitas vezes voa longe, eu não queria anunciar isso aqui, eu pretendia anunciar de outra forma, como o Nathan colocou no grupo hoje, eu queria que esse cara estivesse utilizando outro tipo de azul, que o azul fosse um azul canadense, mas Chorreotani, amado por muitos, um cara incrível na liga, saiu do Angels, saiu de Anaheim, e foi arrumar a casa lá em Los Angeles com o Dodgers, ele escolheu ir para a Estrela da Morte, é um contrato absurdo, de 700 milhões de dólares para 10 temporadas, e um ajuste de contrato que vai ser pífio, patético, e tremendamente sacana, que ele vai receber nas 10 primeiras temporadas, 10 primeiras? É isso, né? Nas 10 primeiras temporadas, apenas 2 milhões de dólares. No período do contrato dele, 2 milhões por ano. Exato. E aí depois, ele recebe o restante. Ou seja, 20 milhões para ele jogar nos Dodgers, 680 para ele curtir a aposentadoria depois. É um grandíssimo filho da puta, só para conseguir que o Dodgers consiga montar um time. Eu gostava muito do Otani, agora eu começo a odiar o Otani. Não, brincadeira. Mas é sacanagem, isso foi uma baita de uma sacanagem, ele pediu para qualquer outro time para ter muito mais apego aos personagens mais do Dodgers. Então, Dodgers e Yankees não precisavam dele, qualquer outro time poderia. Concordo. Seria lindo no Canadá. Seria lindo no Canadá. Agora estamos na mesma página. Mas sim, que ele saísse do Angels era a certeza. A Hanai, eu acho que é o que você falou, as franquias inteiras têm que voltar para a Disney, porque ali, pelo amor de Deus, você tem Mike Trout e Otani, talvez dois dos maiores jogadores dessa geração com certeza, mas de outras gerações, são caras que estão montando para a história, esses dois na mesma franquia e os dois juntos, não conseguiram chegar aos playoffs. Então, assim, você precisa acabar com a franquia de vez por tamanho competente. A gente sabia que ele não ia ficar lá em Anaheim, mesmo ainda o Angels na briga, na briga por ele, mas a gente sabia que se resumiria a Toronto, a Dodgers ou a Giants. Eu acho que eram os três times que estavam mais fortes na briga para levar o Otani. Só que, para mim, primeiro, foi surpresa pelo valor. eu não esperava de jeito algum que fosse 70 milhões anuais. Eu estava esperando o contrato de 50, sendo mais otimista, 55. E aí, de repente, vem a notícia de 70 anual, isso já, para mim, já foi o primeiro, espera aí, será que todos os times estavam nesse mesmo nas pegadas ou não? Como será que foi a oferta do Giants? Qual será a oferta que foi de Toronto? Eu não sei, tem minhas dúvidas e a gente ainda vai esperar um pouquinho para essas notícias começarem a sair. Aí, depois, contrato de 10 anos, ok, é o padrão mesmo para os jogadores desse nível, não tem tanta diferença. Aí, entra a parte que você falou, que tem, pelo CBA, que está em vigor, você pode fazer um contrato que você não precisa pagar o contrato inteiro no tempo que o contrato está sendo rolado. é uma coisa um pouco confusa, mas assim, você assina um contrato de 10 anos, então, digamos que de 23 a 34, que o contrato dele vai vigorar, você não precisa receber todo o dinheiro nesse tempo, você pode jogar para frente. O que isso impacta? Impacta no teto salarial. Então, assim, hoje ele vai ter esse contrato, só que ele não vai ganhar os 70 milhões anuais. É o que o Clé falou, ele vai entrar com 2 milhões anuais. de teto. Então, assim, para a franquia isso é maravilhoso, você tem um cara como o Tânio, que é uma estrela, uma das principais estrelas da liga, e pagando menos que você pagaria para um rookie, né, no impacto da folha salarial do time. Então, ele fez isso, todas as notícias foram que partiu dele essa ideia, não foi do Los Angeles, né, ele estava disposto a fazer isso, não só para o Los Angeles, né, pelas outras franquias que estavam na briga, ele falou que ele faria isso pelas outras, e o Dodgers tocou. E aí, com isso, o Dodgers tem o Mookie Betts, tem o Freddie Freeman, tem o Tânio, e ainda tem folha salarial para trazer, talvez aí, o Yamamoto, talvez aí, só qual outro grande, né, talento aí que tem ainda para chegar, então, assim, vamos ficar de olho no que vai acontecer. Para o Tânio, é maravilhoso, porque, para ele, tanto faz, não precisaria do salário, só de contratos, de patrocínios que ele tem, ele ganha, em média, 40, 45 milhões anuais, então, assim, para ele, não é nada, o cara vai ganhar, e ainda tem potencial em aumentar esses contratos também, porque se você está num time que está ganhando, a chance é, primeiro, você está em Los Angeles, que é uma das cidades mais midiáticas que tem nos Estados Unidos, segundo, que a sua chance de você aumentar esse contrato é maior, e aí é o que você falou, ele pode se aposentar ali de boa, ganhando 68 milhões por ano, sem fazer absolutamente nada, ou até, outras, pode ainda não estar aposentado, ainda pode estar jogando, como existe o caso, por exemplo, do Scherzer, se não me engano, que está recebendo um contrato de três franquias ainda, o Mertz está pagando, o Mertz não se não me engano pagando, e o Texas, vamos ver aí o que vai acontecer, mas eu aplaudo o Otani pela atitude dele, isso me lembrou bastante, Tom Brady, fazia bastante no Patriots, isso, de pegar contratos, e foram empurrando, empurrando, para deixar o time sempre competitivo, mostra que o cara está aí para ganhar, que ele não está preocupado com o seu milionário, a gente sabia que ele iria ganhar essa grana, seja qualquer time que fosse, mas ele mostra que ele não está preocupado só no dinheiro, ele está preocupado em, de fato, ganhar alguma coisa, eu acho que aí é um pouco da diferença, a gente chegou a ter uma discussão no nosso grupo, não lembro se foi o TT, eu acho que o TT que lançou, que o caso do Otani não seria comparável com o Kevin Durant, eu não consegui debater direito com o TT a respeito disso, mas fica aí, TT, a minha justificativa seria, essa é a diferença, o Kevin Durant quando saiu de Oklahoma, ele saiu assim, perdi na final, eu vou procurar o time que me derrotou, me juntar aos caras para ser campeão, essa foi a atitude que ninguém gostou, o do Otani não foi isso, eu perdi para o Dodgers, eu vou no Dodgers ganhar, não, ele simplesmente falou, eu estou procurando um time para montar e ser campeão nesses 10 anos que eu vou ter, e aí deu essa oportunidade para o Dodgers, então eu acho que a diferença é essa. que agora o estigma de Clayton Kershaw caia sobre ele, que ele amarela nos playoffs, e é isso que eu desejo ao Otani e ao Dodgers, é isso. É, tem que ver também como é que vai estar a saúde dele, porque a gente sabe que ano que vem ele não arremessa, isso é um fato, a lesão que ele teve ele só vai rebater, e ainda assim a gente não sabe como vai, quanto tempo, como é que vai ser, e como ele voltará em 25, porque o diferencial do Otani, você está pagando 70 milhões para o cara, porque o cara faz os dois, não só pelo bastão dele, se fosse só pelo bastão dele, não seria esse contrato, você está pagando isso porque o cara, além de ser um bastão top 5, o cara é um arremessador top 5, então vamos ver como é que vai ser isso também. É, isso é bem curioso também, vai ser legal ver o comecinho de temporada do Otani, mas enfim, gostava tanto dele, para que ficar vestindo esse azul do Dodgers aí, lamentável. mas saindo de notícia triste para a notícia mais triste, Luquiba, você falou tanto no último episódio de dar uma vaga de playoffs para o campeão do tournament, o Lakers ganhou e não se para mais de falar de abrir uma vaga de playoffs para quem ganhar o tournament, o in-season tournament. Está vendo, eu cantei essa bola. Eles estão ouvindo o podcast, é isso, estão ouvindo o podcast com certeza. Pois é, porque é aquilo que eu conversei com você, eu não vejo sentido só financeiro, ok, você pode falar que essa temporada todos os atletas se empolgaram com isso, mas eu não acho que só o incentivo financeiro se sustenta pensando em outras temporadas, eu acho que você tem que pensar em algo que todo mundo compra a ideia, que a torcida compra a ideia, porque foi ótimo, maravilhoso, a torcida do Pacers pô, nosso time italino está na mídia, tem evidência, só que assim, você imagina isso temporada que vem se de repente vai Celtics e, sei lá, e Warriors fazer uma final de incisa, qual que esse é o apelo que você tem para a torcida? O financeiro, a torcida não vai comprar, então eu achava mesmo que tinha que ter isso e eu espero que isso continue. E eu estou vendo já Los Angeles colocar um banner lá, campeões incisa, como se fosse algo fantástico, né, bacana pela experiência, mas, cara, parabéns, é o troféu joinha para vocês, vocês ganharam uma bolada aí, só que esportivamente não agrega nada. É o troféu da Taça Guanabara, é isso. Mas, enfim, chegou Pacers, chegou Lakers, o jogo foi bom por um tempo, depois desandou, eu ainda consegui chegar no hotel para assistir o jogo até o final, para ficar deprimido, para ficar chateado. O Halliburton não jogou tudo que ele jogou no torneio inteiro, não teve muito apoio e ainda assim, ainda deu para batalhar um pouco, encostou algumas vezes no placar, parecia que ia uma bolinha, um floater do Metering para acabar o terceiro quarto, que eu falei, nasce agora que esse time vai engatar. não engatou, não deu jeito, o Papai Lebron contra os Pacers, não tem jeito. Ele pega o Pacers e bota no colo, é o papaizão mesmo, não tem jeito. Mas foi bacana, foi bacana ver esse elenco, foi bacana ver esse time jogando realmente forte, e isso na verdade é só um âncora para falar. Talvez esse resultado, talvez ter apanhado como apanhou, é o que faz os boatos que surgem essa semana, que surgiram hoje, de que Toronto e Indiana estão conversando fortemente sobre uma troca que mandaria Odiano Nobe e Pascal Siakam lá para a Indianápolis. É um bagulho muito louco isso, Luquiba, eu quando vi assustei, já pensei num starting five aí que seria baseado em Halliburton, Bruce Brown, Odiano Nobe, Pascal Siakam e o Turner e o Metering vindo do banco com, sei lá, ainda tem o Azaia Jackson, vindo do banco, ainda tem... Eu não sei se o Siakam e o Turner coexistiriam, eu acho que teria o mesmo problema parecido quando você tinha com o Saboninho e o Turner, eu não sei se daria essa liga não, mas sim, são opções, são opções. Interessante, gostei do seu ponto. o Ano Nobe, a gente já falava dele ano passado, temporada passada, inclusive você falou, pô, o Peixes podia ir atrás dele, é um cara que encaixa e tal, então assim, o rumor não é novo, é um casamento que a gente sabe que pode acontecer e seria um fit bom para os dois lados, tanto para o Ano Nobe quanto para a Indiana. Eu só fico primeiro, com o pé atrás, em saber qual que é o preço disso, de repente você sacrifica algum desses nomes mesmo que você diz, o Bruce, ou não sei, algum outro estrela em potencial de Indianápolis, ou você manda picks, muitas picks, o que também poderia prejudicar o time, mas o que pelo menos me deixa feliz é que talvez virou a chave da franquia, da franquia falar, pô, a gente tem um time que a gente pode, de repente, já brigar esse ano, porque eu não imaginava que o Pacers fosse brigar esse ano, eu sabia que é um time para playoffs, mas é aquilo que a gente já falou, pega uma série de playoffs de jogos setes e jogos setes contra a contra a Filadélfia, contra a Milwaukee, contra a Boston, eu não vejo o Indiana com força para aguentar uma corrida dessas, mas de repente você traz esses dois caras, aí sim, você vai ter força para isso, então espero que isso aconteça, porque eu acho que tanto quanto você, eu sou um dos caras mais apaixonados para ver o Indiana sendo campeão, para mim, uma das maiores frustrações que eu tive esportivamente falando foi não ver o Redmider campeão, eu acho que isso aí doeu demais, então eu espero que pelo menos vocês ganhem, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez vocês ganhem, para poder, se não foi o Redmider que seja o nosso garoto Halliburton aí. Caiu até uma lágrima aqui de lembrar do Redmider perdendo para o Lakers. Ai, caramba, muito triste, muito triste. Mas é interessante, é interessante ver como virou a chavinha mesmo, virou a chavinha na franquia inteira, desde que o Kevin Pritchard veio, desde que o Paul George foi embora, desde que o Oladipo foi embora, desde que esses dois caras foram embora, a chavinha realmente virou, trazer Carlyle, trazer, pensar mais em futuro, deram um shutdown realmente, trouxeram o Halliburton, montar o time em volta do Halliburton, o Metering foi, puta, a sacadaça, o moleque está jogando bem, logicamente que segunda temporada, depois da baita temporada que ele teve de calor, segunda temporada sempre tem aquela quedinha, assim, normal, mas mesmo assim, ontem ele teve um jogo de 30 pontos e 8 assistências, inclusive com uma belíssima assistência para o Zaya Jackson bem embaixo do garrafão, bem embaixo da sexta, aliás, foi monstro o jogo ontem, foi bem bom, e vamos ver, vamos ver, eu estou ansioso, eu acho que é pique, acho que tem muita pique envolvida, eu acho que tem um Buddy Hilde também que vai acabar, não renovou o contrato ainda, é o papo que tem de que, ele aceita ser banco, ele aceita continuar na franquia, ele gosta muito de jogar com o Halliburton, mas eu acho que, um cara que estava querendo um contrato aí de muita grana, de 7 anos, ele buscava um contrato de 7 anos, ele vai procurar esse outro lugar com certeza, e ele acha mercado porque ele ainda é um baita de um gatilho nessa liga, a verdade é essa. Sim, você precisa fazer funcionar financeiramente, a gente sabe que NBA, de todas as ligas que tem, eu acho que é a mais rigorosa nesse sentido, de trocas, você não vai trocar um salário de 1 milhão para um salário de 30 milhões, você precisa, pelo menos, eu não sei qual que é a porcentagem, mas você precisa estar ali próximo, então você precisa fazer isso funcionar, primeiro tem essa engenharia, aí provavelmente envolveria um terceiro time, alguém que teria os jogadores ali para os buyouts, e a Indiana gastaria as piques, mas eu acho que, por enquanto, vamos só acompanhar, esperar que, o Siak eu não sei, mas se o Ananobi vier, eu acho que seria esse sim, é o cara que falta aí no time. É, o Ananobi eu gosto bastante também. Luquiba, eu acho que era isso, sobrou tempo, nós vamos falar rapidamente, de como está a bagunça da AFC, tá bom? Porque realmente, está uma zona desgraçada na NFL, então na NFL a gente tem uma AFC, que tem, vou até contar, para não me perder, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, 6 times, brigando, pelo wide card, basicamente é isso. Então a gente tem, Steelers, Colts, Texans, Broncos, Bengals e Bills, todos esses times estão 7-6, está uma briga insana, e o Coltão tinha tudo para disparar, me fez favor de perder para o Bengals, no final de semana, no domingo, uma derrota deprimente, amarga, mas é isso. Quem você acha, Luquiba? Hoje está indo Steelers e Colts, mas quem você acha que vai? Olha, antes de falar isso, e não só todos os times 7-6, mas você tem todos os outros que estão 5-8, que ainda estão à briga também, porque não tem como você descartar esses times que estão 5-8 fora. Eu acho que o único time que está matematicamente fora é o Patriots. Olha isso, que engraçado. Muito bom, cara. A gente falou semana passada, a NFL está muito boa esse ano. Pois é, mas assim, eu sempre acreditei no Bills, para playoffs, não para ganhar a East. Eu acho que é o time que tem mais talento para isso, então eu imagino que, tudo bem que o calendário do Bills, a gente sabe que é complicadíssimo, já teve um teste de fogo agora, ganhando do Chiefs lá em Kansas, mas ainda vai ter outro jogo duríssimo aí para o Bills, então eu acho ainda que é um dos times que vai aos playoffs. Cara, com certeza um dos na Norte vai ter pelo menos um, pelo menos um, porque hoje estaria Browns e Steelers, pelo menos um deles estaria, vai estar, não tem como você descartar. O Bengals, a gente sempre falou, pô, é um time que começou devagar, de repente embalou aí, Joe Burrow se machuca fora da temporada, todo mundo falou, acabou a temporada para Cincinnati. Aí o time vai lá e ganha dois jogos com reserva, então também não dá para descartar, que talento tem ali. Eu acho que infelizmente vai sobrar para a sua divisão, eu acho que Colts briga mais pela divisão do que pelo wildcard, eu acho que é mais fácil você ganhar essa vaga do Jacksonville do que você ganhar pelo wildcard, mas a gente não sabe, a única certeza que a gente tem é que algum time com 10 vitórias vai ficar de fora. O ruim para o Coltão é que o Coltão já perdeu as duas dos Jaguars, então o desempate afeta muito, mas o último jogo da temporada é contra o Texans, que pode ser um jogo que talvez defina os dois, e é muito legal ver o Browning no Bengals, realmente é o que você falou, é impressionante, eu xinguei liga ofensiva, xinguei a defesa que está ficando velha, e, porra, os caras ajustaram mesmo, jogaram bem para caramba, então é interessante. E aí você vê também a diferença de você ter um líder, porque o Burrow se machucou, qual que foi a atitude dele? No ato, foi lá, abraçou, não, espera aí, vamos lá, o time vai para frente, primeiro jogo do Browning como titular, ele cedeu o camarote dele para a família do Browning, está lá, como puder acompanhar, e ficou o tempo todo ali, não, vamos aí, é isso aqui, você não mentou mesmo, aí você vê, por um outro lado, por exemplo, o Deixão Jackson, o Deixão Watson, que se machucou, e qual foi a... Deixão Jackson, que saudade desse cara. Sim, sim. Qual foi a atitude do Watson? Fica lá, tipo, foda-se o time, foda-se todo mundo, eles que se virem e tal, então, assim, eu acho que vale muita diferença, fez muita diferença isso para a Cincinnati, não sei se, eu imagino que não vai aos playoffs, mas é difícil cravar alguma coisa, nessa UFC aí, a gente tem que ver o Texans, porque o Stroud saiu machucado, tem que ver qual que é a extensão dessa lesão, o Herbert hoje já foi fora da temporada, já foi... Então, provavelmente, acabou a temporada do Chargers. Raiders, pelo último jogo, provavelmente também é um time que, mesmo ainda tendo cinco vitórias, mas a gente não vê fôlego lá, e esse Denver, cara. E esse Denver, cara. Tomou a piada de Miami, todo mundo falou, esse time virou uma piada, de repente o time está ganhando, semana após semana, e jogando bem. Não que o Russell Wilson seja MVP, mas é uma defesa fortíssima, e o Russell Wilson está fazendo ali o feijão com arroz, que é o que a gente esperava que ele fizesse. Então, não tem muito o que falar, todo mundo, para mim, eu acho que tem condições de chegar. Eu gostaria de falar da NFC também, porque eu... Eu queria falar dela, porque a gente já tem um classificado. A gente já tem um que a gente sabe que vai para os playoffs agora, na semana 15, que é o São Francisco 49ers, né? Sim. Ganhar a divisão, já fechou a divisão? Ou ainda tem o... Já, já, já é campeão da divisão. Tá. É, eu lembro que eu falei, né, todo mundo falando do Eagles, eu falei, cara, não crava. De repente, o Cowboys vai lá e apronta, e o Cowboys foi lá e aprontou. E hoje o Cowboys está na frente do Eagles. Então, assim, hoje você tem os três times 10-3, né, o São Francisco tem a vantagem por ter vencido no confronto direto. Mas, é o que eu te falei, todos têm chance, né? Eu não vejo ali um franco favorito para você falar, não, esse é o time do Super Bowl. Para mim, um dos três vai estar no Super Bowl. Eu posso estar cometendo alguma hierarquia, um equívoco, pode dizer. Heresia. Heresia, obrigado. Alguma heresia aqui falando. Mas, assim, você pega a Sul, você vê Buccaneers, você vê Falcons, você vê Saints com chances de Super Bowl. Eu acho que não. Você pode até ganhar um jogo de playoff jogando em casa, mas não sei. Aí você vê a Norte, você vê Vikings, você vê Packers, e você vê o Lions com isso. O Lions que acabou de dar uma baita pipocada aí para a Chicago. Então, assim, um beijo. Aí você vê para East, você tem Cowboys e Eagles, e você tem o Giants que, de repente, está uma vitória no playoffs. Quem diria, cara? O Giants está uma vitória no playoffs. Então, assim, é uma coisa louca. Mas, e aí você vai na West, eu não vejo Rams, eu não vejo Seattle. Então, assim, eu acho que a NFC tem esses três times que um dos três estará no Super Bowl. Qual deles? Não faço ideia, meu amigo. Que aí depende muito de saúde, depende muito de momento, depende muito de um monte de coisa. Mas, da NFC, eu acho que um deles estará no Super Bowl. Mas eu não acho que será campeão. Como já disseram aqui, o campeão vai vir da NFC, eu não sei. Aí tem que ver quem é o adversário. Eu ainda estou nesse bonde, viu? De que o campeão vem da NFC. Eu ainda estou nesse bonde. Mas vamos ver se o Coutão continua me surpreendendo. Eu quero ver o bigodão do Gardner Mitchell segurando o Vince Lombard. Por que não? Por que não? E você falou de liderança, eu queria até puxar um assunto desse. É legal ver como esses novos quarterbacks dos últimos dois anos aí, né? Esses caras realmente dois, três anos, eles demonstram realmente muita liderança mesmo. O Anthony Richardson também. Cara, você pega qualquer depoimento de jogador, os caras falam que ele abraçou mesmo o time, abraçou a cidade e está com todo mundo todo dia. Ele está na sideline rebentado ali do ombro dele, mas está lá com todo mundo. então está bem legal de ver essa maturidade que esses caras estão vindo do college. Talvez seja um pouco geracional mesmo. A gente fala tão mal dessa geração, mas talvez isso seja um negócio geracional mesmo. Talvez. É porque assim, você citou o Richard, beleza. Eu acho que ele é um ponto fora da curva. Pega os outros, por exemplo, você vê essa mesma liderança do Bryce Young, por exemplo? Eu vejo. No Stroud também. No Stroud, sim. No Stroud, o Stroud, para mim, esse é o cara que com certeza é o calor ofensivo do ano. Não tem como você tirar isso, porque para mim ele estaria em conversas até de MVP. Porque, se fala de Brock Purdy, beleza, cara. Mas assim, qual foi a evolução do 49ers ano passado para esse ano? Você vê o time tendo um upgrade a nível de classificação, a nível de jogo? Não. Você está mantendo o ritmo. Muitas pessoas falam do Dak Prescott lá no Cowboys. A mesma coisa que eu vou te perguntar. Você vê tanta evolução assim do Cowboys do ano passado para esse ano? É o time que está jogando praticamente a mesma coisa. Já está jogando em alto nível. Agora você vê o Texans. Cara, qual foi a evolução que o Texans teve com o Seastroud lá? Era um time que foi uma das últimas picks, um dos piores times da temporada passada. Ninguém falava que o Texans estaria brigando para o playoffs. Todo mundo falou que era outro time que teria top 5 pick de novo. E é o time que hoje está brigando para o playoffs e tem chances de ganhar divisão. Se eu não me engano, eu não sei como foi o confronto Texans e Jaguars. Eu acho que o Texans venceu o Jaguars. Não venceu? Eu não lembro agora também. Mas eu acho que é mais fácil para o Texans ganhar do que para o Colts. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso. Então, deve ter ganhado um dos jogos. É um time que está jogando muito bem com o Seastroud. Encaixou perfeito ali. Só fica lamentando que o Tank Del se machucou, que era outro cara fantástico ali que apareceu para a Houston. Eu assisti um jogo deles ao vivo. Eu posso te dizer, cara, eu fiquei surpreendido muito, muito de forma positiva do que eu vi esse time jogar. a defesa nem tanto, mas o ataque, cara, funcionando. Não, e o Strauss fazendo drive como se fosse veterano, cara. Você perdendo, você tendo que virar jogo e o cara ali, tranquilo ali, inclusive fez um no-huddle, lançou não sei o quê. É uma maturidade. Aí, pode casar com o que você falou, é uma maturidade fantástica. Aí pode ser mesmo, geracional. Não sei, mas eu acho que esse é um cara que eu já falei outras vezes e continuo falando. Me surpreendeu muito positivamente. Você falou de comeback? Então, vamos falar do comeback do Will Leves também, né? Acima do Dolphins. Sim. Foi algo impressionante. É que aí, cara, eu não sei o que aconteceu lá em Miami, porque, pelo amor de Deus, primeiro você tem... Aconteceu o que aconteceu, é Miami. Você tem ali o jogo bem apertado, né? Tava ali agarrado, empatado. De repente, dois muffs, um muff, aliás, do Titans e um... uma pataquada ali do Henry. E aí, o Dolphins, dois touchdowns, pronto, acabou o jogo. Todo mundo fala, já era, acabou, né? Ah, não, o Dolphins conseguiu entregar o jogo. Como assim, cara? Você consegue tomar dois touchdowns em três minutos? Uma coisa surreal, surreal. e a gente não entende o que aconteceu com o Tarek Hill, né? Porque tava machucado, aí ficou o primeiro tempo inteiro de fora, aí, de repente, você precisa ganhar, você põe o cara num drive, aí o cara pega lá dois passes, 60 jardas, aí depois você afasta o cara de novo, ninguém entendeu o que aconteceu. Pô, se ele tava saudável, por que você não pôs ele em campo, por que você não usou? É inquestionável as decisões que aconteceu lá. E sim, o Will Levy também jogou como um veterano. Eu fiquei também... 327 jardas, um touchdown, uma interceptação, e ele teve ainda 15 jardas terrestres. Ainda correu um pouquinho também. Pois é, ele acabou praticamente com o hype que tava em cima de Miami, né? Porque todo mundo falava que em Miami a campanha é fake, nove vitórias, mas sem ganhar de time forte. E aí, num jogo que teoricamente era um jogo que você tinha tudo pra mostrar sua força, você faz isso, então, não sei, o meu otimismo que eu tava com Miami já deu uma balada agora, confesso. me abriga lá embaixo também pelo Caleb William pra temporada que vem. Ah, essa já acabou, é do Bears. Não, sendo honesto, você tem Patriots com três vitórias, você tem Cardinals com três vitórias, você tem o Panthers com uma, eu não vejo o Panthers vencendo três jogos, porque eu acho que na força de calendário, que seria o primeiro critério de desempate, eu acho que o Panthers ainda tem vantagem, então assim, o Panthers precisaria ganhar três jogos, precisaria ir pra quatro vitórias, eu vejo o calendário do Panthers, eu vejo mais uma vitória pra New England, o Panthers ganha do Jets, é o freguês ali, não adianta, pode ser assim, ali ganha, Cardinals talvez ganhe mais algum jogo também, então assim, são times que vão chegar a quatro vitórias, eu não vejo o Panthers com quatro vitórias ou até mais, ou cinco vitórias, então assim, a primeira pique é do Beres, se o Beres vai draftar o cara Williams aí é outra história, se você continua apostando no Fields, eu, eu acho que sim, eu acho que você já investiu alto no cara, o cara já mostrou que tem como funcionar, eu acho que é só você organizar uma forma de você utilizar melhor, eu aproveitaria e pegaria o Marvin Harrison se eu fosse o Beres com a primeira pique e com a pique do Beres mesmo, pegasse algum L, algum jogador para reforçar o Fields, que eu acho que seria melhor utilizado, mas, sabe que é mais fácil para Chicago pegar o Caleb Williams e trocar o Fields, se de repente o Fields num time como o Falcons, o Arthur Smith adora um quarterback do tipo que o Fields é, então, de repente, também funciona, mas eu acho que isso já acabou. Mas é uma conversa também para os próximos episódios porque a gente ainda precisa ver como vai ficar essas posições. Luquiba, acabamos tendo tempo, acabamos esticando um pouquinho, mas vamos para a nossa diquinha, vamos encerrar o podcast de maneira tranquila, leve e eu sei que você tem uma dica boa porque as minhas são só patacuadas. Eu não estou te escutando. Agora estamos ouvindo? Aí, bugou, tinha bugado. Beleza. O que de bom você trouxe para nós? Então, eu já queria ter trazido essa dica outras vezes, acho que semana passada eu queria ter dado, mas eu achei mais fácil dar do Kelsey, que eu achei que casou melhor com o episódio. Queria ter trazido naquele outro também, mas segurei ela para hoje. É uma minissérie, eu acho que a gente já falou em algum momento, porque a primeira temporada é de 2020, então talvez a gente já deve ter falado. E aí saiu a segunda temporada, que é chamada The Greatness Cold. Não sei se você já ouviu falar. Essa série é absurda. É da Apple TV+. Exatamente. E é maravilhosa. Saiu nova temporada dela já? Saiu nova temporada dela. Então ali você tem o Russell Wilson, você tem a Letícia Buffoni, você tem alguns nomes ali bem interessantes, que ele diz assim, são episódios rápidos, 10 minutos, eu acho, por episódio, 15 minutos no máximo por episódio, e cada atleta conta algum ponto da carreira que marcou ele. Nem sempre é o que você possa imaginar. qual jogo você acha que foi o jogo da vida do Tom Brady? Muitos vão falar, foi o Super Bowl do Falcons, ou foi outro. Não, para ele foi um jogo de temporada regular contra o Bills, que ninguém fala, ah, esse é o jogo da vida. Para ele, ele fala, esse foi o que ele fala, foi o meu jogo da vida. Tudo para mim funcionou. Eu estava ali, tudo que eu queria fazer, eu consegui fazer, foi tudo perfeito. Então, assim, nem sempre o que você pode imaginar é o que o atleta. Eu acho que é legal os depoimentos do atleta, porque ele não tem compromisso nenhum em falar, então ele vai lá nos selicídios total. Acho que vale muito a pena ir. Provavelmente, eu não sei se a gente já falou da temporada, da primeira temporada, que tem Lebron James, tem Tom Brady, mas vale a pena assistir. Boa. Aproveitando, então, eu não trouxe pataquada, tá? Eu realmente assisti um negócio bom, eu acho que vale a pena, e é um cara que é um dos caras mais controversos e mais comentados da NBA, Dennis Rodman, for better or worse, tá na Star Plus. É um baita documentário contando a vida do Dennis Rodman dentro de quadro e fora de quadro. Desde ele sendo um bad boy nos Pistons, Pistons, até ele ganhando títulos no bolso e passando também pelos Spurs e tudo mais. Eu acho incrível. Pra mim, ele é um cara não compreendido, é isso. eu amo o Dennis Rodman, eu tenho uma meia do Dennis Rodman e quem falar mal do Dennis Rodman na minha frente toma porrada. Eu não sou da agressão. Teve uma pessoa que compreendeu ele, Phil Jackson. Exatamente. Exatamente. Aliás, eu não sei se a galera vai lembrar, se alguém assistiu o Last Dance, que o Michael Jordan vai buscar ele na balada. O Michael Jordan vai buscar o Dennis Rodman na balada. Ele fala, meu, nós temos que ganhar essa porra, você vai voltar comigo agora. e ele traz o cara pelo cangote pra treinar e pra poder jogar no dia seguinte. Então assim, incrível, incrível, incrível. Assistam o Dennis Rodman, o Brad é só Rodman, for better or worse. Tá no Netflix. É Star Plus. Star Plus. Peraí. Assistam. Assistam, assistam que vale muito a pena. Do mais, 50 minutinhos, Luquiba, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você. aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem pra fazer... Semana que vem, a gente vai ver. Semana que vem, com certeza, aí depois a gente vê o que mais a gente faz porque a gente vai entrar na recessinha. A gente tem que fazer aquele balanço do ano, a gente tem algumas coisinhas pra contar, algumas coisinhas pra deixar mais claro e é isso. Beijo grande a todos. Pode falar, eu vou desculpar. Não, eu ia falar 50 minutos e minha roupa ainda não terminou. A máquina está trabalhando. A máquina trabalhando, a gente trabalhando aqui, mas é isso aí. Deixa eu só voltar aqui, porque senão não vai voltar a câmera pra falar tchau. Eu vou ter que falar tchau embaçado. É isso mesmo? Pô, que sacanagem. É, arrumou. Então é isso. Beijo grande a todos. Sejam com a gente no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.